Olá pessoal, vamos falar de uma capota especial para um carro especial, capota marítima para o Fiat Touro, é o carro do momento, tamanho especial, está puxando para SUV aí que é o carro líder de venda né, tamanho da SUV, tem uma capacidade de bagagem legal, é um carro top, então uma capota top para ele hein, é uma flash cover modelo Elite, fixada nos pontos originais, não fura nada, material dela é de primeira, uma lona com uma trama especial, toda em alumínio, ok, ela tem um debrum duplo com uma costura dupla que mantém aí uma durabilidade aí muito grande para a sua capota, te protegendo das chuvas, te protegendo da poeira, tirando aquela parte que faz um vácuo atrás quando você não tem capota, mas está andando puxando paraquedas, isso daí elimina, essa capota tem uma trava especial, você só solta ela com a caçamba aberta, né, qualquer curioso que vem consegue adentrar aí essa parte traseira, para sua picape touro nós temos películas especiais, temos os rex, temos as soleiras aí para quem tiver com a pedra no sapato não riscar quando entra no carro, além do charme né, friso lateral, linha de LEDs, linha de som, ok, temos aí a linha anticaloria para os vidros, temos uma linha completa pessoal, o engate está chegando também, vamos ficar de olho aí, vão acompanhar a gente aí no YouTube, no Instagram, né, no WhatsApp para tirar qualquer dúvida, telefone da loja também com os consultores aí antigos, tem alguns aí com mais de 30 anos de bagagem, para poder esclarecer qualquer dúvida, ok pessoal, Fiat Touro, capota marítima para Fiat Touro, é o carro que emplacou hein, o carro que vai dar muito bem no mercado nacional, mais um carro aí, mais uma picape para vir na loja certa, nossa loja é a picape.com.br, nosso site, né, nós temos o nome aí, o DNA do acessório, picape.com.br, venha conhecer essa loja aí, tem uma salinha especial com café italiano muito bom, um abraço!